Filho de Herodes, o Grande! Você me deve obediência. Entendeu? Vamos. Faça um milagre. Eu quero vir. Não, 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 não. Eu posso matá-la. Pode trazê-la de volta. Não, não, não. Como fez com o tal Lázaro? Por favor. Não faça isso. Talvez uma coisa mais simples. Multiplique essa fruta. Essa pode ser a que ele não gosta? Talvez um milagre. Eu soube que você salvou uma festa de casamento porque ele tinha acabado. Boa escolha, não acham? Vamos. Me mostre um sinal do seu poder. Temíma, pegue minha nova capa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.